Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. É com muita alegria e satisfação a Deus que eu te recebo aqui, mais uma vez no meu canal. E desta vez eu venho te trazendo um vídeo para a sua meditação. É, só para você poder meditar e do demais, deixa Deus trabalhar, do demais deixa Deus fazer, do demais deixa Deus agir na sua vida. Esse vídeo aqui não é um vídeo muito comprido, mas é um vídeo que eu gostaria que você compartilhasse. Você que se vai deparar com esse vídeo aqui pela manhã, tarde ou à noite, pela madrugada, não sei. Creia que o Senhor, Ele é responsável pela sua vida. O Senhor é aquele que no momento pior que você enfrenta na sua vida, o Senhor está pronto para poder te auxiliar e estender as mãos. Lembra lá do endemoniado de Gadara ou demoniado gadaneno, na forma que você queira entender? Aquele homem, Satanás, aquela legião de demônios, colocava uma vergonha muito grande na vida daquele homem para que ele não viesse mais viver, para que ele não viesse mais ter alegria, para que ele não viesse mais ter ânimo de expectativa de vida. E quando o Senhor chegou com o seu barco ali nas regiões de Gadara, ele parou com o barco e diz a palavra que aquele homem, todo cheio de demônio, demônio até debaixo da unha, ele chega e o adora. Ele chega e vai até Jesus e adora o Senhor. Eu estou aqui para poder lhe dizer que pessoas podem fazer você passar vergonha. Pessoas querem ver o teu tom, ver a tua desgraça. Pessoas querem ver a sua ruína e pessoas até mesmo torcem para que tal vergonha que se levantou na sua vida venha fluir e continuar. E isso se tornar um grande peso para que você não venha a ser abençoado. Mas eu estou aqui, em nome do Senhor Jesus, sair de um culto, de santa ceia, estou aqui para poder lhe dizer que o maior é o Senhor para poder te dar vitória. Maior é o Senhor para poder te dar graça. Maior é o Senhor para poder fortalecer e renovar as suas forças naquilo que você mais precisa receber da parte do Senhor. Eu estou aqui para poder lhe dizer que, na vergonha maior, que o inimigo tem se levantado na tua vida. Na vergonha maior, que Satanás tem se levantado para poder fazer com que você não acredite mais que há restituição, que há restauração, que há até mesmo providência de Deus para chegar sobre a sua vida. Eu estou aqui perante esse vídeo no meu canal. Eu não sei quantos vão compartilhar. Eu não sei quantos vão deixar o like. Eu não sei quantos vão deixar o joia. Mas eu estou aqui para poder lhe dizer maior é o Senhor para se responsabilizar com tudo aquilo que acontece na sua vida, de bom ou de ruim. Mas principalmente as coisas ruins. O Senhor estará cuidando e estará te trazendo um tempo de renovo, um tempo de restituição, um tempo de restauração. Muitas coisas serão restituídas. Muitas coisas serão restauradas na sua vida. Você que se deparou aqui com esse vídeo, eu estou lhe dizendo da parte do Senhor. Senhor, sinto e falar forte. Não sei quem vai se deparar com esse vídeo. Eu não sei quem vai até mesmo assistir e compartilhar, passar para outras pessoas este vídeo. Mas eu estou aqui para poder lhe dizer que na vergonha que Satanás tem se levantado na tua vida e parece que não vai ter uma restituição, o Senhor hoje está mudando o teu cativeiro. Faça igual o endemoniado de Gadara. Ele não olha para a sua vergonha. Ele não olha para tudo aquilo que lhe deixa triste, porque colocaram ele no fundo do sepulcro, os demônios agitavam ele, ele rasgava a sua roupa, mas ele clamava de dia e de noite buscando a presença de Deus. E chegou uma hora que a misericórdia do Senhor chegou sobre a vida dele. Eu estou aqui para poder lhe dizer, a misericórdia do Senhor já chegou sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a sua família. creia que a mão de Deus estará agindo de uma forma grande, de uma forma maravilhosa. Esse vídeo é muito curto, mas eu gostaria que você compartilhasse. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo e entendesse que o sobrenatural de Deus vai chegar sobre a tua casa. O sobrenatural de Deus vai chegar sobre a sua vida. Deus mandou lhe dizer aqui agora nesse vídeo que coisas grandes, impossíveis, coisas maravilhosas da parte do Senhor está chegando para a tua vida, para a sua casa, para o seu ministério. Não importa a vergonha de onde tem se levantado, que forma tem se levantado e como ela surgiu, aconteceu na sua vida, maior é o Senhor que olha para todos que querem te envergonhar e fala, Ele é meu, Ele é minha, Ele está sob os meus cuidados. E eu estou aqui para poder lhe dizer, você está pelos cuidados de Deus, a sua casa está pelos cuidados de Deus, a sua família está pelos cuidados de Deus, tudo que você tem está na mão de Deus. E eu tenho certeza que a mão de Deus já entrou com uma providência muito grande e dentro de poucos dias o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida. Ergue a tua cabeça, não é isso que você está passando, que eu não sei o que é, mas alguém se deparou aqui, vai ter que ouvir isso aqui. Maior é o que está contigo do que aquele que está com eles lá fora. Maior é o Deus que você serve, maior é o Deus que você adora, maior é o Deus que você glorifica, maior é o Deus que você louva e do resto, deixe na mão de Deus que Ele vai fazer o melhor para a tua vida. Se você crê, compartilhe esse vídeo, se você acredita, deixe o teu like, deixe o teu joia, deixe um comentário aqui embaixo, comente algo, deixe o teu nome para a oração, passe esse vídeo para outras pessoas, é um vídeo completamente diferente dos vídeos que eu tenho aqui no meu canal. Esse vídeo não vai ter nem thumbnail, não vai ter edição, não, esse vídeo vai estar nu e cru, o modo de dizer, mas você vai entender que o Senhor está falando contigo e dentro de poucos dias vai ter muita mudança sobre a tua vida. Quero fazer uma oração. Pai, todos que se deparar com esse vídeo, que o Senhor possa até mesmo, Senhor, estender as tuas mãos, confirmar a bênção, confirmar a vitória, confirmar, Senhor, a providência em tudo aquilo que o diabo tem se levantado, para poder trazer tristeza, que o teu nome seja glorificado de uma forma grande e maravilhosa. Senhor, eu te peço até agora, toda amarração e artimanha de Satanás, que caia por terra e que o Senhor venha surpreender dentro de poucos dias e que toda vergonha caia por terra e que teu nome seja exaltado sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Compartilhe, me siga no Instagram, Olavo Amaral, e me dá uma força nos demais vídeos aqui do canal, tá bom? Você fazendo isso, o YouTube entende que o conteúdo está sendo bom, está tendo engajamento, e aí com isso o canal é fortalecido, você abençoa o nosso canal e também eu libero uma palavra de bênção. Tudo que você colocar às tuas mãos, abençoado será em nome do Senhor Jesus. Aqui em cima do vídeo, aqui do lado, vai estar até mesmo a chave Pix, até mesmo se você quiser ser um dos abençoadores desse canal, eu venho te convidando para que você abençoe esse canal. Tudo é revertido para a compra de material para esse canal, para melhorar, trazer conteúdo cada dia melhor para você. A chave Pix é 16993020338. Os semeadores da boa semente eu tenho levantado uma vez por mês, e tem tido coisas grandes. Deus tem prosperado na vida dessas pessoas, que tem abençoado o nosso canal, o nosso ministério. Se você puder, qualquer semente de qualquer valor, e eu vou pedir para que Deus te dê 70 vezes 7. Não vai cair dinheiro na tua conta não, mas Deus vai te abençoar. Creia que toda vergonha hoje, ela cai por terra em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Se você gostou dessa mensagem, dessa palavra profética, que você pega para a tua vida, coloca aqui embaixo nos comentários, eu creio e tomo posse dessa palavra. Deus te abençoe.